Bom galera, aqui é o Balomar aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo com o canal de Rocket League News Pois temos novidades e mudanças no jogo Antes já deixa aquele like, se você não vê aqui no canal se inscreve, se é muito bem-vindo E vocês também podem comprar itens de Rocket League lá no Jalugo Usando o código KBM, vocês ganham 6% de desconto, além de ajudar bastante o canal Mas bom, começando o vídeo já avisando que esse fim de semana teremos o Mundial do Rocket League A RLCS Season 8, lá em Madrid 12 equipes, sendo da Europa, América do Norte, Oceania e da América do Sul Que irão se enfrentar em busca do título As 12 equipes brasileiras que estão lá é a Lowkey e a TTS Começa amanhã e termina no dia 15, que será a grande final Para torcer para eles Onde tivemos o lançamento do PNIT 1.71 Que foi mais para correções de bugs O deles era para arrumar os decalques do Dominus Que alguns tinham uma terceira cor amarela Eles arrumaram isso, felizmente né E também mudaram os preços dos itens do jogo Para quem não sabe, a comunidade protestou bastante com os preços dos projetos E da loja de itens no Discord, Reddit, Twitter e tals E por conta disso, eles deram uma revisada e já fizeram as seguintes mudanças nos preços Reduziram a maioria das coisas O item raro agora custará entre 50 a 100 créditos Muito raro ser entre 100 a 200 créditos Importado ser entre 300 a 500 créditos Exótico entre 700 a 800 créditos Já para os atributos de itens Barna de Siena não tem nenhum custo adicional A cor branca terá de 100 a 500 créditos adicionais As outras cores entre 50 a 200 créditos adicionais E os itens edição especial de 200 a 400 créditos adicionais Já no começo essa mudança Poderia ficar muito melhor Veremos se eles vão melhorar ainda mais no futuro Mas eu já acho um pouco difícil Os decalques, por exemplo Não estão passando de 100 créditos O que é bom, na minha opinião Os carros importados custarão agora 500 créditos no máximo Comparado a antes Que é uma grande diferença Carro pintado antes era 1.200 créditos Agora é apenas por 700 Quase a metade Olha que diferença Roda exótica pintada antes dava quase uns 1.800 créditos Agora será uns 800 E a única coisa que não mudou Foi os BMs Que continuam aí valendo 2.000 créditos Vocês não mudaram nada neles E para aqueles que compraram esses itens Entre os dias 4 e o dia 11 de dezembro Eles vão adicionar os créditos iguais A qualquer diferença de preço Diretamente na sua conta Ou seja, aqueles que compraram o FNEC vermelho Receberão 500 créditos Já que antes o PNEC custava 1.200 créditos Agora custa apenas 700 créditos Então você vai receber 500 créditos Por conta disso Dessa diferença É basicamente essas mudanças O que eles querem é controlar o preço de itens No mercado do jogo Que cada item Acabe valendo aí o mesmo preço que o outro Mas bom, é basicamente isso galera Muito obrigado a todos Não se esqueçam de like Valeu galera, falou e fui É nóis Oh yeah E aí E aí E aí